Ai meu Deus, Alan. Já achou? Acho que essa é a primeira das primeiras partidas contra a BOT. Ó, o Batman aqui já foi. Fiz gol. Tô louco, não fiz... Fui... Galaxy, você faz eu jogar esse jogo, irmão. Alan, você tá causando problema, mano. Cara, você tá de brincadeira que eu jogo essa merda ainda, mano. Cara, toda vez que eu vou jogar essa porra, cai, Galaxy. Eu não jogo mais esse jogo, eu vou pro Dota, de verdade. Calma, calma. Não, eu vou pro Dota. Se cair mais uma vez eu vou pro Dota. Não tem nada que você fale. Não, a gente vai, a gente vai pro Dota. Fica aí, se der mais um erro eu vou pro Dota. Fô falando sério. Cara, não, eu me recuso a ficar jogando jogo assim. É. É. Não vai dar. Eu fui pro Dota, eu fui pro Dota, mano. Foda-se, eu não vou ficar passando por isso. Que merda, cara. Na moral. Possível. Não é possível. O jogo é terrível, mano. Não é possível que os caras lançam essa merda assim, mano. Nem com o bot eu consigo jogar e eu vou pro Dota. Ah, gente. Eu não vou ficar, mano. Caindo a cada três. Mano, eu joguei por cinco minutos, caí duas vezes. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar nesse jogo. Me desculpa. Eu não vou ficar nesse jogo. Brincadeira, mano. Como é que acontece isso? Foi ruim enquanto durou? Foi ruim, mano. Ah, eu tentei, mano. Mas, pô. É, eu não vou. Já, nossa. Na semana passada, não. Ontem já fiquei trinta minutos parado na tela de carregamento. Nossa, não, não, não. Eu não vou ficar sofrendo. Sofrendo não, né? Eu não vou ficar perdendo meu tempo, mano. Né? Eu tentei. Porra, mano. Não consigo jogar cinco minutinhos de jogo, mano. É brincadeira. Foi só você entrar, não é minha culpa, cara. A culpa é dos servidores, mano. Eu não fiz nada de errado. Eu sou uma vítima, cara. Você não pode me tratar como criminoso. Eu sou mais uma das vítimas. Tá? Sou apenas mais uma das vítimas. Ah, desisto. Ô, galera. Eu quero que você remova aquele seu review falando que é Game of the Year, mano. Cara. Quer? Sem visão eu retiro ele. Sem visão, mano. Dozentão você dá uma review negativa? Dozentão? Caralho. Caralho. Ficou até feliz com a review negativa, mano. Que isso, cara? Pô, ontem eu gastei dinheiro abrindo caixa no Dota, né, cara? Preciso repor. Foi. Então, obrigado por abrir caixa, né? Você abriu porque você quis, não entendi. Então, exatamente. Agora eu preciso repor dinheiro, né? Então eu tô aceitando aí. E aí Tchau, tchau. 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 Amém.